O primeiro vídeo mostra o carro em perfeitas condições. Nesta gravação, o veículo tinha acabado de ser recuperado. O carro está aí em perfeito estado. Estou fazendo um vídeo aqui porque caso ele seja depredado aqui, eu tenho como provar que o carro foi achado intacto e eu estou devolvendo para eles intacto aqui. Parece que o operador de máquinas estava prevendo o que iria acontecer. 24 horas após o veículo ser encontrado e levado para o DPJ de Laranjeiras na Serra, olha só como ele ficou. O carro foi deixado neste terreno, utilizado pela Polícia Civil como pátio para veículos recuperados. Em 24 horas, o carro estava sem as quatro rodas, sem o rádio, sem estepe e com o vidro quebrado. Detalhe, o veículo não pertence ao operador de máquinas. O operador de máquinas decidiu alugar este carro para trabalhar durante as férias como motorista de aplicativo e fazer uma grana extra. Rodou com o veículo por cinco dias. No quinto dia, foi assaltado por dois homens, em Carapina Grande, na Serra. Um deles estava armado. Os bandidos abandonaram o operador de máquinas em uma estrada deserta e fugiram com o veículo. É uma sensação de muita indignação com o Estado, porque depois que resgatam um carro roubado seu na rua, está aqui em um pátio usado pela Polícia Civil. Acontece isso aí com apenas 24 horas e a polícia diz que não pode fazer nada. Além de não lucrar como esperava, fazendo o serviço extra durante as férias, o operador de máquinas afirma que a empresa que locou o veículo quer uma compensação pelo estrago, sendo que, segundo ele, a taxa de seguro já estava incluída na locação do carro. Eu paguei por 30 dias, R$ 1.349,00 por 30 dias, mas usei apenas 5. A locadora quer receber um valor enorme em relação a isso e, infelizmente, teoricamente, o único responsável por isso sou eu. E aí Obrigado. 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 Obrigado.